E sejam muito bem-vindos ao décimo episódio da segunda temporada do Wrestling Traduzido Feedback, o vosso magazine semanal sobre os segredos, rumores e destaques do mundo surpreendente da WWE. E se ainda há duas semanas falámos na possibilidade de Alberto Del Rio reaparecer na WWE, qual a nossa grande surpresa quando o atleta mexicano realmente aparece nesse mesmo fim de semana do Hell in a Cell. Ao que constam os rumores, Del Rio tem estado em conversa com a WWE há várias semanas e, para espanto de quase toda a gente, especialmente atendendo às circunstâncias sobre as quais saiu da empresa, este antigo campeão mundial mostrou-se disponível para fazer um grande e surpreendente regresso. E surpresa é mesmo a palavra de ordem, porque no mundo do wrestling de hoje em dia é quase impossível manter seja o que for em segredo. E, portanto, se antecipávamos que Del Rio estivesse num grande evento como a WrestleMania, será lógico e simpático presumir que o mesmo estará num dos quatro eventos clássicos da WWE para o final do mês, o Survivor Series. E por falar em Survivor Series, no top 10 de Halloween da semana passada, destacámos o Undertaker como sendo a derradeira personagem mais assustadora de sempre. Mas o legado do morto vai muito para além das emoções que suscita ou de qualquer espírito carnavalesco que possa invocar. Faz este ano, e daqui a precisamente duas semanas, que Undertaker comemora o seu 25º aniversário na WWE, desde que se estreou no dia 22 de novembro de 1990. 25 anos de uma carreira perfeitamente invejável e que mostra apenas o trabalho e a dedicação do performer que o caracteriza, Mark Calloway. Numa indústria de entretenimento tão específica, onde um título de campeonato não representa uma real vitória desportiva, mas sim uma recompensa pelo trabalho árduo e, sobretudo, prova de uma enorme atração comercial, a quantidade, diversidade e magnitude de títulos que a personagem Undertaker ganhou, dizem tudo acerca do atleta texano. E como é o caso no ringue, a admiração e respeito por Calloway estendem-se aos bastidores, onde protocolo e etiqueta adquirem primazia e onde se comprova e muitas vezes se define o caráter de um atleta neste mundo, onde a colaboração mútua é tudo para que a magia possa acontecer no nosso ecrano. Não é à toa que chegou às 21 vitórias a zero na Wrestlemania. E para os aventureiros que querem ver o Undertaker ao vivo e mais perto de nós, o site da WWE anuncia que o mesmo vai estar em Manchester, no Reino Unido, esta terça-feira, dia 10 de novembro. Por isso, se tiverem possibilidade, pode ser que ainda vala tempo. E por falar em Undertaker e para quem se pergunta se o wrestling dói, a resposta é sim. Apesar da flexibilidade e o aparente à vontade com o qual os atletas sofrem as manobras, especialmente repetidas dezenas de vezes por ano, uma queda de costas dói. Uma cadeirada dói. E certamente que uma pancada com a cabeça contra um posto de aço dói tanto que dá aso à expressão popular partir a cabeça. Foi este o caso com o Brock Lesnar que no seu combate com o Undertaker no Hell in a Cell foi atirado com tanta força que precisou de levar nove agrafos na cabeça. Apenas um acidente no mundo habitualmente controlado da WWE, mas que serve de lembrança para a sua realidade e para os perigos sempre iminentes. Afinal, nem todos os acidentes no wrestling acabam com meia dúzia de agrafos. E para este tipo de situações só há uma solução. Experiência. É um dos grandes fatores que possibilita o sucesso e longevidade da carreira de um atleta na WWE. E a mesma experiência que cerca de metade dos participantes da última edição do Tough'n'Off vai ganhar. Para além dos vencedores do concurso Josh e Sarah Lee, a WWE contratou entretanto os finalistas Zizi e Amanda, prefazendo quatro dos 14 participantes. E ao que consta, um dos favoritos do público, Patrick Clark, bem como Daria e Mada, também foram contratados. Portanto, resta esperar para ver quais dos sete um dia estarão no Raw, no SmackDown ou, quem sabe, no NXT. E por falar no NXT, já deverão ter reparado pelo último SmackDown que a mais recente adição ao Pantel foi Tyler Breeze. O carismático, mas extremamente egocêntrico-atleta é mais conhecido pelo seu gosto extravagante em moda, pela sua capacidade atlética e, sobretudo, pela sua necessidade obsessiva de tirar selfies. E foi este o personagem que o canadiano de 27 anos, Matt Clement, inventou para si mesmo, quando a sua personagem anterior não estava a resultar assim tão bem, nem com o público, nem com a gerência. Mas com a ajuda de treinadores como o falecido Dusty Rhodes, Billy Gunn e até o próprio Triple H, Matt Clement criou uma personagem contemporânea que faz pleno uso das modas da tecnologia para a sua persona de modelo profissional, constantemente preocupado com o seu aspecto. E depois de um percurso de 5 anos desde a sua contratação, resta agora ver o que espera a Tyler Breeze com Summer Rae do seu lado nesta sua rivalidade com Dolph Ziggler. E há quem entre no wrestling pela fama. Há quem entre pelo dinheiro. Há quem entre pela adrenalina do público e há quem quer apenas sentir a energia de estar no ringue. Mas, habitualmente, aqueles que querem entrar neste ofício que, ao contrário da entrada e saída diária de um emprego, mais obrigam a um novo estilo de vida são aqueles que, desde jovens, se deixaram levar pelo imaginário destas histórias e personagens fabulosas de um mundo que, apesar de não ser completamente real, suscita emoções muito reais a quem pratica e a quem vê. E se os critérios da fama, do dinheiro, da adrenalina e da energia já estão cumpridos, esta última opção é mesmo decisiva para alguém como a campeã invicta da UFC, já acrenhada pelo universo WWE, Rowdy Ronda Rousey. A medalhista olímpica e fã de longa data, que já teve um gostinho dos 4 canos na passada WrestleMania, diz em entrevista que, após se reformar das MMA, adorava ser campeã das divas na WWE. Esta declaração não passou despercebida e, pouco depois da publicação da entrevista, a atual campeã Charlotte lançou o repto no seu Twitter dizendo Já o sucessor da empresa, Triple H, refere no tweet que Ronda será sempre bem-vinda e esperada no centro de desenvolvimento da WWE. É sabido que Ronda Rousey está num contrato de longo prazo com a UFC, pelo que qualquer hipotético combate terá de esperar. Mas, tendo em conta a rapidez com que normalmente acaba com as adversárias dentro do ortógono, qualquer candidata a entrar no ringue com Ronda Rousey terá de ir muitíssimo bem preparada. Quando entra em modo de combate, esta menina não brinca. Quem também está habituado a esportes de combate e não só é o antigo campeão da WWE, Batista. Dave Bautista, de nome natural, que esta semana viu mais uma grande estreia no igualmente grande ecrã como Hinks no filme Spectre, é agora capa da nova edição da revista Muscle & Fitness. Batista, que inicialmente saiu da WWE em 2010, aventurou-se nas MMA antes de entrar como um dos personagens principais no filme Guardiões da Galáxia, estando desde então mais para os lados de Hollywood do que da WWE, mesmo com uma vitória no Royal Rumble do ano passado e participação na Wrestlemania que se seguiu. Mas, apesar da ausência, o seu sucesso foi visivelmente bem recebido por um dos seus mentores, Triple H, que num tweet fala do orgulho que tem em todo o sucesso de Batista, dentro e fora do ringue. Por isso, para os fãs de Batista e adeptos de culturismo e fitness em geral, recomenda-se esta edição de Contornos animalescos. E por falar em Batista, o mesmo esteve presente na estreia de Spectre, com o desde há muito desaparecido Shane McMahon, filho de Vince McMahon. A dada altura aparente herdeiro ao trono, Shane é ainda conhecido e estimado por muitos fãs da WWE, no seu alter ego de Shane O'Mac, o descontraído filho do patrão, mais famoso pelo seu carisma, energia e missile dropkicks no canto em cima de baldes de lixo de latão na cara do adversário, bem como quedas aparatosas de 10 metros. Dono da sua própria empresa, Shane McMahon deixa saudades e a pergunta, voltaremos a vê-lo de volta? Fica a esperança de ouvir os cifrões a cair. E por hoje é tudo. Passa pela nossa página para falares connosco e fazeres-nos um like e não te esqueças de ver reportagens, emissões em direto e muito mais em youtube.com.br Para a semana estamos de volta aqui na Radical, por isso até lá, bom wrestling.